Meu povo querido YouTube, estamos aqui de volta com mais um vídeo no nosso canal E esse vídeo de hoje, pra mostrar pra vocês aqui, né Um alimento complementar que a gente dá pras galinhas, pras nossas galinhas E é sobre o nosso coentro, né, que ele queimou, a chuva queimou E é assim, não teve venda, mas porém também não perde, né Porque os animais comem, os bichos comem Então, esse canteiro aqui, ó Esse aqui, a gente vai tá arrancando aí um pouco dele Pra levar pras galinhas, pra vocês verem como elas gostam, né As abençoadas lá Então, pessoal, fique no canal, se inscreve, deixa um like, compartilha E vamos pro vídeo, vamos arrancar aqui o coentro e levar Pra dar pra elas, as abençoadas lá, que é a refeição da tarde delas agora Olha só, como esse canteiro aqui não tem mais venda pra ele, né Tá 100% perdido Pra venda, pro consumo, né Tudo queimado as folhas Mas vamos levar aqui um pouco Arrancar um pouco Pra nós alimentar Nossas abençoadas, nossas franguinhas Que elas gostam Que é o lanchinho da tarde delas Todo dia eu dou Umas folhas verdes, folhas de banana Talos de banana Folha de couve Enfim, elas gostam, né Então vamos levar um pouco Eu vou levar agora As franguinhas As franguinhas caipira E depois eu vou levar Para os outros Então aqui, ó Aí Mais um pouquinho Desculpa aí Mais que não tiver Boca Estou aqui sozinho Segurando o celular E arrancando Mas vai dar certo Ok, tá bom Vamos juntar aqui Aí, ó E é um belo lanche Para elas agora à tarde Essa terra aí Eu não bato a terra não Eu levo junto Sempre tem alguns bichinhos embaixo Que elas gostam De comer também De vida escassa A raizinha, né Então vamos lá Olha nosso milho, pessoal Como que está bonito Nosso milho Olha o feijão Ela está Soltando as bajinhas Tinha umas florzinhas de manhã Já murchou as flor Ela sai de manhã, né Olha só Ainda tem jaca aqui ainda Uma no chão Aqui é o pé de manhã Que eu cortei Onde eu machuquei a perna Ali tem uns pés de macaxeira Lá na frente É Pimenta de cheiro Que eu plantei Né Aqui É com a serragem Que eu tiro Do chiqueiro das galinhas De lá Quando elas dormem Que vira adubo, né Vira como fazer adubo Aqui, ó Muita chuva Não tem nem como cuidar De nada direitinho As ramas de batata Aqui Eu plantei a batata Sobrou As macaxeiras Que eu plantei E ficam Uns pedaços de maníba Estão brotando aqui Na lata Eu vou plantar Em algum lugar ainda Olha só Eles lá Estão piando Vamos lá Aqueles que estão piando ali É os que estão presos No No chiqueirinho Que eu preso Para eles comerem Que é para os outros Não comerem junto A comida deles A ração Agora Cadê que maravilha Meninas Cadê vocês? Olha só Vem cá Vem Olha o que eu trouxe Para vocês Vem cá Vem cá Está faltando meninos ainda Vem cá Mocinha Vem cá Todo mundo Vem Isso Pronto Saladinha da tarde Vamos espalhar Vamos espalhar Para não dar briga Para engasgar Para engasgar Rapazinho Olha só Ela se delicia Agora Aqui eu vou soltar Olha eles estão presos Porque Aqui para cá São as caipiras As franguinhas Quatro meses Quatro meses E para cá As índias Mas ali dentro Tem Uns pintinhos Que eu tirei Na chocadeira Então Então Como eles comem ração Eu ponho ele na gaiola Fecho eles Pesso com medo Depois eu solto A alegria deles voando Olha que solto Oh menino Oh meu Deus Vamos sair Para salinhos lindos Vamos sair Para salinhos Vem cá Suruz Esse aqui é o suruzinho Fala oi para o povo Fala Oi povo Olha lá Ele quer voar O outro quer voar Está massinho Meus meninos Foi tudo na chocadeira Vai fazer dois meses ainda Olha só Também da frangona Vai lá Vai Olha só Vamos sair Vamos Fechar a casinha Para ninguém comer Sua comida Sai daí franguinho Sai Você não Ele quer ir curtir Comer também com eles Quando esse grande Ele sai Que eles tem medo dele Olha lá Vou bater as asinhas Para voar Olha que lindo São cinco Todos Todos Que eu tirei Na chocadeira Da caixa de papelão Tem um vídeo No canal Tem um vídeo Falando Mostrando Eles pequenininhos Se der Eu vou colocar O pedacinho do vídeo Para vocês verem Os grandes Entrou agora Não tem mais comida Para eles comerem Para eles bagunçarem Agora eu vou deixar eles Brincar aqui dentro Pronto Não tem mais comida Já comeram Agora eu vou voltar Lá para as outras Que estão na ração Vamos lá As índias Já são muito briguantes Olha eles lá Comendo O coentro Que eu arranquei Eles estão comendo Eu não vou colocar Ração para eles agora Só de tarde Cinco horas Olha só Olha o gulosão Está vendo gente Aqui na roça Não se perde nada Nada A gente aproveita tudo Está abençoado Come tudo Essa daqui é uma índia Ela é daquela turma Dali Essa listradinha Aí Ela ficou para cá Eu deixei ela junto com eles Ela é mais cismada Os outros são mais mansinhos E aí meu lindão Vem cá Vem meu lindão Vem Vem cá Olha o frangão aqui Ele não quer vir Não quer deixar pegar não É isso aí pessoal Aqui para mostrar para vocês Aqui na roça Não perde nada O coentro O cheiro verde Não deu para vender Porque a chuva queimou Mas nós aproveitamos aqui Para alimentar os nossos bichinhos Eu economizo um pouco na ração Olha só o tamanho do piquete Que eles ficam aqui dentro Piquete Aqui dentro tem uma galinha choca Que é aqui onde eles dormem Deixa eu mostrar rapidinho Olha não vou colocar ração agora para eles Ali tem uma galinha que está choca Eu pus aquela caixa porque ela quer sair daí Eu quero que ela fique aí Que é para acostumar desse lado O polerim deles A casinha deles E aqui Todo esse espaço Aquela cerca para cá Para eles comerem aqui dentro Ficar aqui dentro E é tudo os caipiras Tudo franguinha Eu quero acostumá-las aqui Né Aí Tem uma galinha chocando Ali é galinha índio Ali naquela caixa que eu mostrei Mas os ovos são tudo caipira De galinha caipira E lá na chocadeira Eu tenho também uma quantidade Acho que 16 ovos Da raça isabral Eu estou mantendo na chocadeira Então minha gente Por enquanto é só Se tiverem gostado Compartilha Dá um like Se inscreve no canal Se tiver alguma sugestão Pode dar Que a gente agradece E que Deus vai abençoar vocês Abundantemente Ricamente Porque só Deus é Deus Só Deus pode Isso Ele faz Então vamos fechar aqui Com essas bênçãos Olha que maravilha Cadê aquele meninozinho Que ele gosta de mim Aí ele saiu já Nesse daí não Tá bom pessoal Que Deus abençoe Até o próximo vídeo Em nome de Jesus Amém Fiquem com Deus